E o Dia do Trabalhador foi de festa em toda a região. Muita gente aproveitou o feriadão para se divertir com a família e os amigos. Em Aracatuba, o Dia do Trabalhador não poderia ter sido comemorado de outra forma. O Sindicato dos Comerciários, em parceria com o SBT Interior, organizou um evento cheio de atividades para a população. O tradicional 1º Maio Solidário dos Sim Comerciários reuniu trabalhadores que aproveitaram o feriado para se divertir. É muito bom vir aqui. É muito diferente, a gente passa um dia gostoso com gente diferente. Eu vou divertir bem, tem que aproveitar, né? Você está gostando por enquanto? Sim. Teve gente que reuniu os amigos para jogar bola e até espaço para o truco não faltou. O truco nós estamos ganhando de 1 a 0, né? Vamos ver até o fim agora como é que vai ser, né? A gente veio brincar aí com o pessoal. Então vai ser um dia gostoso, né? Vai ser um dia gostoso. E é claro, a solidariedade não poderia faltar. Todos os anos, quem participa do evento colabora doando alimentos. A novidade neste ano é que todo o alimento arrecadado no 1º Maio Solidário dos Comerciários vai ser destinado a pessoas carentes da cidade, ou seja, aquelas que perderam o emprego. Anteriormente, todos os alimentos que nós adquirimos, juntavam, que o pessoal doava, nós destinávamos para a Casa de Caridade, para as Casas das Crianças e outras entidades. Esse ano nós resolvemos mudar. Resolvemos mudar porque aumentou o número de desempregados após a reforma trabalhista e existe muita gente desempregada dentro do nosso setor e outros setores. Então, nós vamos ver o quantitativo de cesta base que conseguiremos montar para que faça a entrega a eles. Ainda para o presidente do sindicato, mesmo com o desemprego sendo uma realidade no país, há motivos para que o Dia do Trabalhador seja comemorado e também refletido. A gente tem procurado preencher esse espaço com toda essa festividade que estamos realizando. Embora a data hoje reflete mais para uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo no nosso país.